Mas, como você é muito boazinha, você é um chuchu, um amor. Os ingressos não vai pra você não, tá? Não? Não. Não adianta vir agradando, não que não vai. Mas eu também, vamos falar a verdade, os ingressos vão pra eles. Pra eles. Agora, um par de ingressos. Porque, ó, gente, comentar se na live do Facebook eu quero, você escolher uma pessoa. No último bloco do TVC Agora, a gente escolhe a outra pessoa, pode ser? Exatamente. Você escolhe, eu escolho um agora e você escolhe um no final. Coloca na tela, diretor, aí a nossa live do Facebook. Vou direto para o Cultura ou pro JP News? Minha mãe, mãe, mãe não, meu diretor. Meu diretor, quem comentou foi a Jaque, a Mariana Piccolotto. Eu não vou ver. O que mais, meu diretor? Não, estou lembrando. O Ayr Oliveira, a Jaqueline Rodrigues, Mariana Piccolotto, Cida Queiroz. O que mais, meu diretor, tem mais? Abaixa um pouquinho. Onde eu pôr minha mão, hein, Mari? Olha aí. Onde você vai pôr sua mão? Você que vai escolher esse? Eu escolho. Então escolhe. Oiê. Vai, escolhe então. Ayr Oliveira e Vanessa Oliveira. Eu quero ganhar, Ayr Oliveira ou a Vanessa. Ganhar. Passa aqui no Grupo RCN, Rua Eurídice Chagas Cruz. Vamos pegar o seu nome. Esse é nome em lista. Então você traz um documento, a gente manda. Com foto. Documento com foto, exatamente. Eu quero saber se você realmente é você. Exato. Porque você pode chegar aqui e falar que não é você. Com certeza. E aí eu quero saber se você é realmente você. Chega de você, né? Chega de você. É que eu tô no espírito do circo. É, tô percebendo. Você viu que na hora que você falou de palhaço, eu fiz assim, né? Você não viu? Ele não viu. De novo? Brincadeirinha, amiguinho. É brincadeirinha. Ó, então os ganhadores passam aqui no Grupo RCN. Ayr Oliveira e a... A Vanessa Oliveira, né? Exatamente. Vocês vão pegar também um voucherzinho pra falar que vocês ganharam aqui da TVC, mais o nome é na lista, então a gente manda pra lá. Exatamente. E tire foto, faça um selfie lá no circo e manda pra gente amanhã. Exato. Eu quero ver se você foi, se você é você mesmo, se você foi lá no circo. Ó, ganharam dois ingressos. Não é possível. Dois. Não é possível. Pois é. Ou você quer que eu leve vocês lá também? Só falta. Se você quiser me levar... É engraçado, chama eu de palhaço, você chama, aí eu tenho que...